Faltam quatro horas pro início do show, tá suja aqui no gigantinho em Porto Alegre. A galera vai à loucura porque dentro dessa van as meninas já estão chegando. Agora elas vão ter um contato com a imprensa local, vão fazer a passagem do som, descansar um pouquinho que ninguém é de ferro e na sequência fazer o show que promete muita gente, repito, quatro horas antes do show e ó, muita gente já está aqui. Faltam! Fugiu, eu te amo! Fugiu, eu te amo! Não vou me entregar a sua tentação, seu corpo me chamando a pura perdição, me ganhou e depois fugiu. Não é assim! Não, é sempre assim! Às vezes é assim! Agora vamos continuar falando? Não, achei, mexeu comigo essa entrada branca e rosa, porque a minha mãe, ela trabalhou 18 anos numa empresa daqui de Porto Alegre, chamada Pierre Alexander e eu lembrei de todos os eventos que a gente ia, participava, era dessa cor. Branco, na verdade é vinho, mas quando eles queriam deixar mais alegre era balão branco e pink e rosa. Eu lembrei muito da minha mãe e o tanto que ela foi guerreira, o tanto que ela conquistou sozinha. A minha mãe, ela começou vendendo cosméticos de porta em porta e depois foi promovida a distribuidora, depois a gerente, depois a diretora regional e se tornou uma diretora internacional, que foi quando nós moramos seis anos no Chile, ela foi com dois filhos pequenos nas costas, sozinha, num país onde ela não falava o idioma, que é o espanhol lá e foi na cara e coragem abrir uma empresa de cosméticos. O André deixou pra cara, hein? O recadinho, vou ler pra vocês. Morequinha, eu estive aqui, é assim que ele fala, tá? Eu estive aqui e lembrei de você. Te amo pra sempre, André. Aí tem aqui a observação, pode ler, cara? É, vida, você é neném? Quero um beijo agora, agora. É, vida! É, vida, vida. É, vida! É, vida, vida! É, vida, vida! É, vida, vida! Não, não... O que o Cadu fez? Olha o que o Cadu fez quando se desfriu! É, eu já vi. Eu já vi! Ele colou fita, ele colou fita na calça dele pra tampar um buraco. Mostra! Vamos depilar o Cadu! Ele já tá depilado, é, querida? Pior que a mesma. Pior que a mesma. Cadu é nosso marcador. Chique, com uma embola pretalha, né, querido? Falou que vai fazer bronzeamento especial pra chegar azul. Descer azul mesmo. Pra honrar a raça. Transcrição e Legendas Pedro Negri Sabadaço, mostra! Como é que é pra vocês aqui atenderem esse mundaréu de gente? Mundaréu nada. Essa é uma foto que de repente tem 20 pessoas. Sempre tem filho do prefeito, organizador da festa e tal. Geralmente a gente atende muito.